Paz e Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Ó, temos mais um dia aqui na nossa horta, mostrando aqui pra vocês como que tá as coisas, como que tá reagindo, bem, bem, ó, com a mão, olha como tá bonito. O maracujá também tá expandindo bastante, eu tô sempre guiando nele, meu esposo vai fazer um negócio aqui pra colocar ele, mas não sei quando. Ele tá muito grande, ó, já colhi, já colhi bastante. Ó, tá vendo? Daqui a pouco já dá pra tirar. Olha que coisa linda, ó. Dá a volta aqui. Olha, esse aqui, ó, quase bom já, acho que eu vou até tirar já. Essa aí ainda não tá bom, deixa eu tirar um pouco. Tem essas aqui. Coloquei esse cano aqui pra proteger o lixir, deu certo. Tem algum limão. Ó, deixa ele crescer lá um pouco. Umas 11 horas. Olha esse pé lindo de alface, ó. Não tá bonito? Vou tirar ele. Vou dar pra dentro. Quero desejar vocês um Feliz Ano Novo, que Deus possa abençoar vocês aí também e estamos de volta aqui no canal, né gente? Dei uma sumida porque o YouTube tá pedindo horas pra mim, então eu tô fazendo my live e a live só dá pra me fazer lá dentro de casa, que aqui fora não tem internet, tá? Então, aí eu faço a live lá dentro. Tô colocando o hino agora. Antes, no começo eu tava conversando, me apresentando, né, pros novos inscritos. Aí agora eu tô só colocando o hino e fazendo a live, tá? E sejam bem-vindos os novos inscritos, estamos com mil, mil duzentos e quarenta, acho que vai bater já. Ai, tá só. E, ai, quem diria, né, que eu ia chegar a mil, quase dois mil inscritos no canal, né? Pra quem não tinha nada, mas graças a Deus. Deus tá abençoando, tá dando certo e só felicidade, gente. Deus abençoe a todos, sou grato a Deus por tudo e a vocês aí do outro lado que assistem nós e se inscrevam aqui no canal. Deus abençoe. Eu não vou esquecer de ninguém que me apoiou e sempre esteja do meu lado. Dando palavra de incentivo, não, continua, não desista e não desistir. Eu tô aqui, né? Agora faltam as horas pro YouTube monetizar o canal e é isso, gente. É por isso que eu tô um pouco sumido dos vídeos, mas hoje eu apareci aqui fazendo esse vídeo pra vocês. A atualização daqui das plantinhas, dos vasos. Ó, que lindo que tá o milho. Ó, já saiu outra multa aqui. A minha salsão. Ó, esse é o orégano. Que bonito. Cresceu. Prantei couve. Ai, que tema picano. Peraí, pessoal. É formiga. Prantei couve no vaso. Ela pica duro. Prantei couve aqui no vaso. Ela pegou. Olha que bonita. O vaso. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês. Ó que lindo que tá esse canteiro. Maravilhoso. Tá bem, bem vistoso. Bem bonito, né? Ó. Ali tem mais couve. Já passei, acabei de passar o fumo. Tá cheio de lagarta. Passei o fumo agora. Vou tirar aquele almeirão e levar pras galinhas. Esperar baixar o sol. E vou mostrar aqui a mudinha que nós fizemos da flor de natal. Lembra que nós fizemos a mudinha da flor de natal? Vou mostrar pra vocês como que tá. Espera aí, gente. Deixa eu fazer uma pausa. Pronto. Voltei. Vou atualizar vocês. Essa aqui é a mudinha. Nós fizemos... Lembra que a gente fizemos aqui no canal? Essa aqui, ó. Dessa daqui, ó. Da flor de natal. Aí, ó. Como que ela tá bonitão. Já saiu a folhinha. Tem aí nos vídeos. Só puxar os vídeos que vocês vão aprender a fazer. Muito simples de fazer. Não tem segredo. E, ó. Deu certo, gente. Coisa simples. Não precisa de muito. Isso aqui que tem aqui é terra. Terra preta misturada com terra daqui da horta. E adubo. É terra e adubo, ó. Como eu sei. Eu fiz antes do natal, ó. Agora é que ela tá brotando. Demora um pouco, né, gente. Mas o resultado vem. Como tudo na vida, né. Então, deu certo. Ok. Flor de natal. Deu certo. Tá? Aí. Agora eu vou... Ai. Ficou meu pé. Uma frimiguinha. Aquela frimiga amarela. Ela é bem friminha. Ficou minha friminha. Ela fica friminha. E ela tá aqui, ó. Aí eu tirei a muda daqui. Deixa eu ver como vocês verem aqui, ó. Ficou minha friminha aqui, ó. Vocês vendo, ó. Aí aqui ela não dá mais. Vou deixar ela ficar mais um pouco aqui. Depois eu vou tirar essa também, ó. Fazer muda. Esperar vir terra. Fazer mais uma muda. E ela tá bonita, ó. Molho ela todo dia. E fica aqui no vaso. Não morreu. Antes do natal. Olha, tá querendo. Tá? Então, ok. Deu certo. Tem aqui para os novos inscritos. Tem essas plantinhas aqui, ó. Flor de economia. Ela também tá linda, ó. Já vendi bastante dessa aqui que eu faço muda. Olha. Que linda que tá. A jiboia também. Jiboia, acho que vou tirar mais muda dela. Ó. Coitinha. Molho todo dia aqui na marca. Ela fica aqui, ó. Já tá? Já vou tirar várias mudas, né? Se você for comprar uma jiboia, você paga 38. Depende do que quiser. Ó. Depois você pode tirar vários. E fazer. Tá? Olha que linda. É verde com amarelo. É muito bonitão. Tá? E tenho também as suculentas. Tem essas aqui, ó. Eu vou atualizar vocês dos vídeos. Olha como tá bonita essa aqui. Ela tá quase morrendo, sabe? Ela tá querendo morrer. Assim. Essa é a... Eu acabei. Essa daqui é a... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Aquela que põe no arroz com frango. É... Manjerona. Não sei por que ela tá assim. Não sei se ela não passou muito de água. Não sei. Mas ela saiu flor e agora ela tá desse jeito. Não sei por que. Não sei por que ela tá assim. Mas vai dar certo. Tá, gente? Então, atualizando vocês. Porque eu tava subida. Daqui do canal. É por causa desse motivo. Que o YouTube tá pedindo bastante. É horas pra monetizar o canal. Então, pra gente ganhar horas. O mais fácil pra gente tá ganhando horas. É fazendo... Live, né? Que é live. Pode ficar duas, três horas fazendo live. Não tem problema. Aqui nos vídeos. Que eu faço os vídeos no canal. É o máximo que eles liberaram por mim. 38 minutos. Aí, se eu passar desses 38 minutos. Eles bloqueiam o vídeo. Para. Então, tem que fazer live, gente. Por isso que eu dei uma sonhida do canal. Mas graças a Deus, estamos tudo bem. Sempre uma irmã que chamou eu no privado. Perguntando se eu estava bem. Tudo bem. Graças a Deus, não aconteceu nada com a nossa família. Tamo bem. É esse motivo só. Porque como a gente chegou a 1.300 inscritos. A 1.000 inscritos, o YouTube, antes, antigamente, já monetizava o canal. Só que agora ele pediu horas. Então, ele quer horas pra estar monetizando o canal. Aí, parece que é 3.000 horas que ele quer que eu faça. E, então, a gente tem que fazer live. Estou fazendo live todo dia. Antes eu estava fazendo 3, 4 lives por dia. Mas é bem devagar a... Não, a visualização é bastante. 800, 400, 500, 600, 700. Mas há as horas que não sobem. De jeito bem devagar. É um processo bem lento. Então, se eu sumir daqui, é por esse motivo, gente. Mas estou aqui mostrando um pouquinho da ordem. E o celular também está travando. Né? Já passei... Então, é por esse motivo, tá, gente? E estamos com 1.300. Deus abençoe os que estão aqui. Sejam bem-vindos no canal. Aqui é a horta, né? Que eu já falei pra vocês. É a horta nossa. Vou apresentar aqui pra vocês. Vou até virar ali pra vocês verem aqui. Os inscritos que acompanharam o 9.0 Live. Vou mostrar aqui a horta pra vocês. Aqui é onde minha esposa fez a barraca. Aqui. Esse é um negócio pra mim sentar. Aqui é minhas plantinhas. Aqui logo elas vão sair. Vou ver onde eu vou colocar. E a horta é lá. Ó, a horta. Tem plantado algumas coisas. Né? Pra gente precisar melhorar bastante. Porque a horta sempre tem que estar mexendo, né, gente? Ó. Tá lá pra cima. Ó. Então é isso, ó. Eu vou agora lá. Eu vou tirar o pão deirão pra dar pras galinhas. Tá? Essa alface eu tirei, né? Levar lá pra dentro. Deixa eu ver se eu acho a faca. Vai ver na horta aí, pessoal. Abençoadas. Olha que linda essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha o tamanho que deu flor. Maravilhão. Fica aqui na horta. Pouca terra. Olha o tamanho da flor. Vamos lá que a gente vai pegar o almeirão pra levar pra galinha. O vídeo vai ser curto. O almeirão tá virando flor. Eu vou arrancar ele. Vamos lá. 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 Vamos lá.